O tio É pra tirar o estresse É o estresse Ô, ô, peraê, peraê Peraê Tá estressada Tá me estressando isso aqui, hein, moço Como é comigo? É um de estresse, mulher É um de estresse, mulher Tá ficando estressada com esse brilho Eu também Fala alguma coisa Pelo amor de Deus, tem que apertar nas bolas que acende Eita, doeu agora Eu tô acostumada com as bolas apagadas Peraí, peraí, peraí A bola apagada Vai, 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 vai Perdeu, perdeu Póiii Toma, moço Tá começando mais um Iapoi, senhora Pra gente que é calmo Jardel, bota aí uma música legal nesse programa Senhor Eu nasci pra te chamar de amor O tema de hoje, vou já ir, viu, meu filho O tema de hoje, senhora, é sobre estresse Pode continuar a minha música, Jardel Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Eu vim saber do povo para o povo Porque é do povo que ainda nem gosta Se você é uma pessoa estressada Eu não sou, senhora Eu vou falar a cor pra senhora Eu acordo até bem Eu acordo bem Me sento, oi, senhora Vou lá fazer minhas necessidades especiais Do nada eu acordo Tá lá o prato na pia Tá lá a cama desfeita Tá lá o sanitário Que Maria Vitória Migi não dá descarga Tá lá a escova Que ela bota a pasta Senhora, ela pega a pasta Ela cospe na pia Ela deixa aquele negócio de pasta Assim na pia, senhora Olha pro ralo do banheiro Não tá o cabelo, não Tá mesmo com o hamster Enquanto eu falo, Jardel Pode botar a imagem Aí eu sou estressada Não, senhora É a pia que empurra a gente Pro abismo do estresse Oi, meu senhor Venha cá, meu senhor Chegue Eu gosto assim Quando vem arrumado no centro Todo dilacido Quase todo dilacido Eita, que coisa boa Qual o nome do senhor? Antônio Torres Senhor Antônio O senhor se acha uma pessoa estressada? Às vezes Já ouve me chamar de estressada Desestresse, desestresse Tá errado Porque eu não sou estressado Já ouve me chamar de estressada Quem foi essa pessoa Pra mim? Tá não Porque assim, hein Você é bonita Se amar essa beleza minha Se lavar O senhor sabe que se acaba, né? Isso aqui é só pra estar na televisão mesmo Porque aqui lavou, se acabou O quê? Tô falando a realidade Sou cearese mesmo E a pois? É a minha cabeça? E a pois? É a minha cabeça, santa? Sou cearese de Juazeiro do Norte Nasci de Criado e Batizada Eu sou de Alagoas, Maceió Alagoas, Brasil É rumeiro? Não Eu sou apenas Torcedor do melhor tipo de Alagoas, CSA Eita menino CSA dos pés à cabeça Como é que o senhor faz Pra se livrar desse estresse Que eu tô precisada? Você tomar um remédio Chamado Hidrato de Citalopran Você fica calma Citalopran É Citalopran É Citalopran É Citalopran Você tem que ser uma figura Realmente calma Pra carta Você tem que ser uma figura Rapaz, você... É, tem que meditar A gente vai fazer yoga Meditação Budismo Bruxismo Rabismo Não precisa disso não Toma esse Citalopran Esse Citalopran O senhor tá dizendo Que eu posso tomar Citalopran Não vou ficar aloprada não, né? É um por dia É um por dia Um por dia fica tranquilo De manhã Aguarda um soninho, viu? Agora à noite Você é boa de cama À noite você é boa de cama, viu? Tá bom? Um beijo pra você Um beijo Tá tudo de bom, viu? Mantenha aí Esse estresse caminhando Esse tá aloprando Esse tá aloprando mesmo Um beijo